Nessa semana, a premiação do Barra do Corda Show de Prêmios está impedível. São R$ 500,00 no primeiro prêmio, R$ 600,00 no segundo prêmio, R$ 700,00 no terceiro prêmio, R$ 800,00 no quarto prêmio e só no quinto prêmio tem R$ 10.000,00 em dinheiro. Tudo isso por apenas R$ 6,00. Sorteio domingo ao meio-dia, transmissão pela TV Record Canal 12 e rádio alternativa 104,1. Barra do Corda Show de Prêmios, a sua felicidade está aqui!